Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz, estamos indo... Eu faço tudo, eu não uso nada, assim, o menos que eu possa usar industrializado, eu prefiro. O meu produto fetiche na cozinha da Yo-Yo e do restaurante Yo-Yo é o Aipim. Eu acho, com ele você transforma, faz mil coisas, é riquíssimo, muito lindo. E volta pra casa. E quantos que tenês este restaurante aqui? Aqui, aqui eu tô com... faz um ano, acabei de completar um ano. E eu adoro, amo cozinhar. Sejam bem-vindos, seu Yo-Yo. Bom apetite. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre. E agora, bom apetite ao jornalista. Bueno, muitas gracias. Mas eu sei que alguma coisa...